tudo bem professor antonio fazendo registro desse lindo pé de seriguela é a seriguela muito típica lá do nordeste no ceará tem muita seriguela dá uma frutinha bem gostosa é bem saborosa mesmo dá pra suco é como naturalmente também ela fica bem avermelhadinha doce e é uma espécie muito bacana ter em casa viu pega de galho e é bem bem proveitoso mesmo o pé de seriguela no quintal pra quem tiver oportunidade de plantar deixou a dica aí o pé de seriguela é uma fruta deliciosa e um suco saboroso típico lá do sertão e consequentemente se deu bem aqui em são paulo forte abraço a todos professor antonio